As férias escolares de julho estão aí. Se você é daqueles que gosta de pegar a estrada com a família, presta atenção nessa dica então. O quarto guia consumidor turista é destinado justamente para quem vai viajar pelas estradas brasileiras. A cartilha dos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública traz orientações para melhorar as relações de consumo no setor. Pegar a estrada e curtir as férias com a família e conhecer destinos turísticos pelo Brasil. Muita gente está aproveitando as ótimas condições das rodovias e optando por viajar de carro. É o caso da Sabrina. A gente viaja muito pelas rodovias federais, então a gente viaja visitando os parentes e também gosta muito de viajar de carro, é uma tradição familiar já. Mas antes da viagem, uma revisão mecânica no veículo garante um passeio seguro. Essa é uma das dicas do guia consumidor turista viajando de carro. O material ajuda o usuário a entender as concessões de rodovias e os direitos do motorista. Reúne orientações para aprimorar as relações de consumo. Explica os tipos de serviços que são oferecidos de acordo com a necessidade, quando há algum problema durante a viagem, como socorro mecânico, atendimento médico, serviços de guinchos. A publicação esclarece ainda sobre a cobrança do pedágio. Informa que a tarifa cobrada é para que a empresa obtenha receita para a prestação dos serviços. E cita também os atrativos turísticos que podem ser conhecidos no percurso. Essa cartilha te mostra tudo o que você precisa para ter uma viagem com mais segurança. Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com o consumidor turista e seguiremos trabalhando para segurar os direitos dos viajantes e garantir a melhor experiência para turistas nacionais e internacionais.